Ai gente, vamos lá começar mais um vídeo com a cara mais lavada do mundo, mas é o jeito. A gente tem que mostrar como é que tá o rosto sem maquiagem, né? Tem que tá com a pele limpinha. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá. Eu vou aproximar agora pra que você possa ver bem e colocar aquelas imagens de comparativo, tá bom? Como o procedimento é sempre o mesmo, eu não vou mostrar de novo pra vocês. Porque eu vou continuar as aplicações. Sim, gente, são várias. São muitas. São várias, porque eu optei por fazer sem encarcar muita força, eu já falei isso pra vocês. E porque eu não tenho pressa. Então eu vou continuar, vou aqui de novo com o meu aparelhinho de 1.5, tá bom? Vocês sabem que eu tenho caixinha disso, já falei. Já falei dos produtos que eu uso assim que eu termino. Já falei sobre como é feito o processo. Então todos os vídeos já estão na playlist do Dermaholder aqui do meu canal. É só pra deixar registrado mais uma aplicação. O que eu queria falar pra vocês é uma coisa que alguém me perguntou. Que é se eu notei alguma diferença até agora. Bom, gente, eu propus fazer 10 aplicações iniciais agora com 1.5. Eu não lembro qual vídeo que é esse, mas eu vou deixar no título pra vocês verem qual que tá. Isso é que nem o pessoal fala que é ficar loira, sei lá, fazer clareamento nos dentes. Eu nunca fiz. Mas dizem que é o mesmo processo. É uma coisa que se você ficar olhando, você não vai perceber a mudança. É você ficar, não sei, tomando sol. Sabe aquilo que você vai olhando todos os dias e aí alguém te pergunta, tá crescendo? Você fala, não tá crescendo o cabelo, sabe? Se você olha todo o tempo e fica ali em cima olhando, 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 você não vê resultado. Porque você literalmente tá ali todos os dias. A diferença passa despercebida. Então, é por isso que desde o comecinho eu faço os vídeos pra vocês. Porque eu sempre tive muitos furinhos no rosto e eu continuo vendo eles do mesmo jeito. Pra mim não mudou nada. O meu melasma é muito fácil de perceber porque ele realmente é muito escuro, olha. E ele hoje em dia é praticamente invisível. Então, os furinhos, gente, eu sei que vai demorar mais tempo, né? Porque eu não coloco tanta força na hora da aplicação. Mas enfim. Então agora eu vou cortar esse vídeo aqui pra vocês. E vocês vão ver agora as cenas do dia seguinte. Então de amanhã eu vou fazer aqui na minha casa, como eu já mostrei pra vocês. E amanhã eu mostro como ficou o rosto. E assim a gente vai fazendo, continuando esse diário, tá bom? Bom, gente, então é isso. Mais uma aplicação. Tá bem cedo, hoje é terça-feira. São oito e alguma coisa da manhã. Acordei cedo, aí eu voltei pra dormir mais um pouquinho. Todo dia eu tô acordando sete horas da manhã. E aí eu volto. Eu falo, ah, não, deixa eu aqui mais um pouquinho. Pra que eu vou dar tão cedo assim? Mas eu vou ver se eu dou um pulinho na padaria. Não quero sair com sol. Então tem que ser cedo. Porque lembra, o dia seguinte não pode sol, tá bom? O pessoal tá gostando muito dos vídeos. Eu tô muito feliz que vocês estão acompanhando aí essa trajetória. Tem muito comentário sobre utilizar o mesmo dermarrolê ou não. Leiam os comentários do pessoal, gente. Tem gente que faz de outra forma. Eu acho que agrega muito a gente ter vivências diferentes, experiências diferentes, tá bom? Todo mundo que fala com respeito tem espaço garantido aqui porque eu também aprendo muito com vocês. O pessoal pediu pra eu também falar sobre aqueles problemas de pelinhos que a gente tem quando a gente se depila. Vocês sabem que o meu namorado tem piscina. Ele gosta... é um peixinho. Ele é praticamente um peixinho. E eu, claro, acompanho ali às vezes na piscina. Eu sou meio chata com água muito gelada. Então, só quando a piscina tá bem aquecida que eu consigo entrar. Senão eu realmente não consigo, gente. E aí o que que acontece? Eu passei a usar mais a piscina. O clima voltou a ficar quente. Então, fim de semana, estamos na piscina. E aí tem alguns cuidados que a gente precisa ter ao fazer dermarrolê, ao fazer depilações em casa. Eu faço a minha depilação em casa. Então eu vou gravar um vídeo pra contar pra vocês sobre depilação. Não vou deixar aqui nesse pra não misturar os assuntos. Porque muita gente não tem interesse nisso, tá bom? Mas é só pra responder o pessoal que deixou esse vídeo, esse comentário nos outros vídeos. Tenha um dia, uma semana, não sei que horário que você tá me assistindo. Maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo.